e deixa eu ver aqui o clipe aqui primeiro peraí 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 que que é isso aqui que que é isso aqui o que que é isso aqui cara e ai já ouço a voz do bolso já fico irritado mano ai ai casimito deixa eu ver se é casimiro ou casimito apareceu aqui já casimiro não conheço casimiro não não conheço pode seguir bom pode seguir é bom que que rola aqui no casimiro de tudo na internet brasileira entendi ele é mais caralho o bolso me defendendo mano isso que é maneiro tá ligado caralho manhã porra peça de falar ao chat chat tá vendo como foi uma calma boa e aí o pai acaba por assim bananando né não tem jeito